A gente começa a edição desta quinta-feira falando sobre o dólar. A moeda norte-americana está em queda nesta semana e isso já tem mexido com a economia regional. Empresários do noroeste paulista estão otimistas. Entendo o motivo na reportagem. A empresa do Marcelo é uma das únicas no Brasil que trabalha na fabricação de freios de avião de pequeno e médio porte. E ele tem motivos para comemorar, já que com a baixa do dólar as vendas decolaram. Aumentou um pouco que esse dólar já deu essa segurada embaixo e a economia resolveu dar uma respirada, a bolsa subindo. Facilita porque a aviação volta a movimentar bastante, voar bastante, então o pessoal vai gostando e vai vendendo mais. Já nessa empresa de aquecedores solares, algumas das matérias-primas como resina e cobre são importadas e correspondem de 40% a 50% do custo do equipamento. Por isso, o momento atual foi visto como uma oportunidade para equilibrar as contas. A tabela nossa só é feita uma vez por ano. E quando o dólar começou a subir este ano, nós já tínhamos refeito essa tabela. Ela já estava pronta e isso daí a gente não pode repassar. Então a gente tem que absorver toda essa alta e descida. A matemática é simples. Quando tem muito dólar no Brasil, a moeda despenca. Quando tem pouco dólar, a moeda se valoriza. Tudo depende da lei da oferta e da procura. As empresas vendem, o dinheiro vem para o Brasil. Então tem uma oferta de dinheiro muito grande, moeda estrangeira, dinheiro que eu falo dólar. Em contrapartida, esse dólar começa a... como eu estou vendendo bastante, está entrando bastante dinheiro, ele começa a cair. Nós já começamos a perceber isso. Então esse movimento de venda, compra e venda, acaba mexendo nesse sobe e desce do dólar. Ele acredita até o final do ano em uma queda do dólar e uma recuperação da economia. Quando se tornar mais claro essa realidade nossa, quem fica realmente no governo, a nossa visão ficar mais clara, o dólar tende a descer, a recuar um pouco mais pelos fundamentos econômicos. Ele vai dar uma... provavelmente logo um pouquinho abaixo dos três reais para o ano que vem. É um cenário que seria mais realista. Obrigado. Obrigado.